A segunda-feira começou com a praia da Atalaia assim, cheia de lixo. Quem frequenta o local diz que a cena é comum, mas que a Prefeitura se responsabiliza pela limpeza todas as manhãs. O problema é que os próprios visitantes sujam à praia, principalmente nos finais de semana. Ciente disso, a Secretaria de Obras de Itajaí elaborou uma campanha de conscientização pela limpeza da praia, que deve ser lançada no mês de novembro.